O que você acha disso? Fala pra mim. Eu já fui cancelado, eu sou cancelado e serei cancelado. Isso é normal. Toda pessoa que exerce uma influência, ela tem que ter um lombo quente, porque ela sabe que aquilo que ela faz, o resultado que ela tem, vai fazer muitas pessoas se atraírem e muitas pessoas se contra. Nós temos, pastor Marcos, que ter isso na mente. Se a gente quer exercer o poder de influência, vai ter muita gente por aí a favor e muita gente por aí o contra. Essa semana eu postei um vídeo no Instagram que eu fui muito cancelado em decrementos de relacionamento. Eu disse lá que o julgo desigual é errado, que um homem crente não pode se relacionar com uma mulher descrente e que uma mulher crente não tem como se conectar com alguém mundano. E várias pessoas disseram que um homem crente santifica quem é não crente e a mulher crente santifica o homem não crente. Mas a Bíblia conta que não tem como ter ligação da justiça com a injustiça e nem muito menos a sabedoria com uma pessoa que não é sábia. A Bíblia diz isso. Paulo vai dizer isso. E ele chama isso de desigual e fui cancelado por isso. Respeitam o pensamento de todo mundo, o posicionamento de todo mundo, porém nós não podemos calar pela verdade por causa de crítica, cancelamento, porque eu prefiro ser cancelado no Instagram, na terra, do que ser cancelado no céu. E por falta de verdade, por falta de maturidade, muita gente prefere ter seguidor, aplauso, seguidor, sociedade, e se cala da verdade, que é aquilo que Deus disse, que não tem como mudar, que é a palavra do Senhor. Então eu fui cancelado, sou cancelado e serei cancelado, mas podem criticar, falar, cancelar, porque se eu tiver a aprovação de Deus no meu propósito, isso é o suficiente. Entendeu? Show de bola, galera! Show de bola, galera!